Estamos aqui com Zito Rolim. Zito, você passou um tempo aí recuperando na sua saúde, você e sua esposa, e agora já retornou à rotina, Zito. Você agora participando das processões, participando aí de reuniões. Gratificante, né, Zito? Bom estar à rotina. Pois é, é motivo de grande satisfação, principalmente hoje, 19 de março, dia de São José. Nós participamos aqui de umas noites do festeiro, a primeira noite, depois outras noites, e hoje estamos no encerramento, participando da processão e do encerramento aqui. Para nós, é motivo de muita satisfação para poder fazer parte, como sempre fiz, e ser grato a São José, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas graças que nós temos alcançado. É muito gratificante. Eu, o Sr. José, e tenho muita coisa em comum com o Sr. José. O Sr. José é mestre da oração e do silêncio. A oração, nem tanto, mas também tenho as minhas orações. Agora, no silêncio, eu tenho muito a ver com o Sr. José, porque entendo que, às vezes, com o silêncio, a gente consegue resolver, na melhor forma, muito mais do que com o marulho. Então, Amaral, eu agradeço esse registro. Eu quero agradecer a Deus, a São José e a toda a comunidade do Codó, que fizeram parte desse festeiro que está hoje aqui no encerramento. Um forte abraço a todos. Zito, pergunta que o pessoal está perguntando. Zito está assim, como é que está a saúde de Zito, nesse momento aqui? Estou bem. Estou recuperado, sim. A minha esposa também está muito bem. Graças a Deus. São graças que nós alcançamos. E estamos aqui agradecendo a São José e a todos os santos. E a gente, sabe, eu tenho o seu nome de muita fé. E agradecer as orações de todos os nossos amigos. Muita gente, né, a gente também preocupada contigo, né? Pois é. Isso é muito importante, porque a oração é o melhor remédio. E aí